Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem, que eu vou no casamento de uma amiga minha. Como vocês estão vendo, eu já fiz o cabelo, fiz aqui em casa mesmo, só fiz uns cachos por cima e prendi aqui atrás com grampinho. Tá, agora vamos começar a maquiagem. Como é um casamento, vamos passar primer, esse daqui da Mary Kay. Eu não vou falar muito, porque eu tenho que fazer muito apressada essa maquiagem, então não vai dar tempo de ficar falando e explicando. Então vamos prestar uma atenção. Passar o primer com a mão mesmo. E a minha mãe vai entrando atrás da filmagem. Primer no rosto, agora primer no olho. Casamento, sabe como é que é, né? Quanto mais durar as coisas, melhor. Passar aqui embaixo também, pra pegar bem a maquiagem, se você for fazer ali embaixo. Agora só um minutinho, que eu vou decidir a maquiagem que eu vou fazer. Oi, voltei e já decidi o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa sombra clarinha aqui primeiro, tá? É fosca, é mate. Que eu vou passar em toda a pálpebra. Passa aqui em cima também, que já dá uma iluminadinha. Na outra pálpebra. Na outra pálpebra. Agora eu vou pegar uma sombrinha um pouco mais iluminadora. Vou dar uma passadinha aqui, assim. É um brilhinho bem sutil. Só pra dar um tchauzinho. Vou dar uma passadinha. Bem pra aqui, ó. E uma passadinha aqui também. Só um pouquinho que eu vou pegar outra. Agora, a gente pega... Um pincel... Um pincelzinho de esfumar. E uma sombra marrom um pouco mais clara. Não precisa ser muito escura. E vamos fazer essa parte aqui. Faz o côncavo. Um pouquinho mais pra cima. E fecha um pouco. Pode passar um pouquinho aqui pra baixo na pálpebra. Não tem problema. Depois, se ficar demais, é só pegar um pincel limpinho e espumar. E é isso que eu vou fazer. Pega um pincel limpinho. E dá uma espumada. Não quero que fique muito aparente. Porque eu vou fazer delineador depois. Eu só quero que dê um... Só dá uma retocadinha do branquinho bem aqui perto dos cílios. Bem aqui pertinho. Bem aqui pertinho. Isso. Agora... Vou passar só um pouquinho... Do marrom. Só um pouquinho. Com o pincel lápis, né? Uma unzinha bem pouquinho aqui embaixo do olho. Só aqui nesse cantinho, bem pouquinho. Tá, agora antes de terminar... Pra você ver como eu tô com o rito, tudo improvisado. Vamos passar o corretivo. Que eu esqueci de passar o corretivo. Vamos passar a base agora. Tô fazendo agora porque a sombra ia borrar. Então aproveitei pra passar a base depois. Não tem, assim, uma ordem certa, sabe? Pra tudo. Você faz de acordo com o que for melhor no dia. Mais rápido. Tô usando a N3. Face in Body. Ela é bem levinha. Eu prefiro base levinha. Lembra de descer um pouquinho aqui pra... Pro pescoço, porque... Senão a cor pode ficar um pouquinho diferente. Aí. Agora, corretivo. Eu tenho esse corretivo em pó já da Contenho Grama. É ele mesmo que eu vou usar. Porque eu não gosto muito de corretivo claro. Muito claro. Sei que tô me adaptando. Só pra achar ainda um que fique melhor. Passa aqui pra dar aquela puxadinha. Vou olhar. Aí. Agora vamos fazer o delineador. Delineador de canetinha. Oi, gente. Desculpa. Vamos lá. Eu... Não deu tempo de terminar o vídeo. Então agora que eu voltei da festa, eu tô terminando ele pra vocês, tá? Eu passei o blush Warm Soul da MAC, né? Ele é uma cor mais douradinha, que eu prefiro. E o batom Unchanging Prolonger da MAC também. Que ele dura mais na boca, fica mais bonito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês aproveitem pra uma festa que vocês tenham que ir também. Boa noite.